Logo depois desta vida De sofrimentos, dores e pesares Hei de gozar A paz querida Do meu eterno, verdadeiro e doce lar Angelical, santo e divino Minha oração Tu ouvirás E ao céu de luz Irei sorrindo Além das nuvens Eu terei meu novo lar Que te darei Mestre amado O que farei Pra te agradar Em meu lugar Destes a vida Por isso eu venho Com amor Te adorar Angelical Santo e divino Minha oração Tu ouvirás E ao céu de luz Irei sorrindo Além das nuvens Eu terei Meu novo lar Minha oração Lutas aqui são constantes Mas vitória vem do além Neste mundo amargurante Não desejo que fique ninguém Vem em meu auxílio Consolar-me e dar-me a paz Vem em meu auxílio, ó Cristo Fazendo-me ser muito veraz O consolo só vem de Ti Esperarei pela Tua compaixão O Seu amor por mim não tem fim Vem consolar o meu coração Vem em meu auxílio Consolar-me e dar-me a paz Vem em meu auxílio, ó Cristo Fazendo-me ser muito veraz 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 Jesus é melhor sim Que ouro e bens Jesus é melhor do que tudo que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais sim Do que milhões Pode ser um rei com poder Nas mãos mas do mal É escravo vil Mil vezes prefiro O meu Jesus E segui-lo até o fim Jesus é melhor que a linda flor Jesus é melhor Ele sim satisfaz Jesus é melhor sim Ele é amor Ele é amor Caminho, luz, verdade, paz Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal Mas do mal É escravo vil Mil vezes prefiro O meu Jesus E segui-lo até o fim É escravo vil É escravo vil Jesus virá Para levar Os salvos daqui Para o céu Este dia Glorioso será parael Para aqueles Para aqueles Que estão Preparados É teu Oh, meu amigo Que vive sempre a pecar Que será de Ti na vinda Do meu Salvador Irmãos, proclamemos bem alto Que Jesus vem e virá Que em glória descerá Para levar a sua igreja E Tu, ó meu amigo Que vive sempre a pecar Que será de Ti na vinda Do meu Salvador Se você em Deus vai confiando Não temas, porque Que serás triunfante Ser fiel Que serás de confiança Caminhando seu caminho Com esperança Jovem Se aqui Se em Cristo Você confiar Jovem Cristo Cristo Está chamando Para a tua alma Libertar 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 Vens Vens Agora Vens Sem 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 tardar Sem tardar Parar No céu Com Com Cristo Com Cristo Vens Reinar E reinar Jovem Se aqui Vens Perseguido Perseguido No Senhor Tem A esperança Novas forças Se você Não tem Se o Senhor Se em Cristo De onde Se em Cristo Se em Cristo confiar Jovem Se aqui És Perseguido Seguido, meu Senhor, tem. É teu, esse hino que eu canto. Estas flores tão lindas, os rios e o imenso mar. Os campos, as campinas e prados, Pois assim tu quisestes fazer e assim os criar. A sombra, a chuva, o sol, eis a tua presença. Meus olhos te veem, tu me faz amar. Em tudo contém teu poder, tua onipotência. Porque tu és Deus, ó Senhor Jeová. Meus olhos te veem. Tu me faz amar. Em tudo contém teu poder, tua onipotência. Porque tu és Deus, ó Senhor Jeová. 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 Ó Senhor de Deus, ó Senhor de Deus, ó Senhor de Deus. Ó Senhor de Deus, ó Senhor de Deus, ó Senhor de Deus, ó Senhor de Deus. Vendo o meu Jesus se aproximando, todos os sinais estão cumpridos. Ó Salvador, sempre a teu lado eu quero estar. Jesus querido, por toda a vida irei morar no lindo céu. Lá no céu nós teremos alegria, perfeita pós, doce harmonia. Nosso pastor vai ser Cristo Jesus. Jesus, para sempre gozaremos do seu amor. Já estou vendo o meu Jesus se aproximando. Todos os sinais estão cumpridos. Ó Salvador, sempre a teu lado eu quero estar. Jesus querido, por toda a vida irei morar no lindo céu. Cai a noite e eu contemplo. As estrelas e te vejo nos meus sonhos coloridos. De esperanças... De esperanças... De te encontrar... ... ... Quando penso na grandeza do infinito Eu te vejo vivo e forte Como és forte, ó imenso Deus Vivo estás Vivo estás Vivo estás Vivo estás Vivo estás Vivo estás Uma coisa pedi ao Senhor E essa estou a buscar Que em toda minha vida Na sua casa eu possa morar Porque aqui neste mundo De ilusão Não quero ficar A minha cruz vou levando E por uma coroa Eu hei de trocar A minha cruz vou levando E por uma coroa Eu hei de trocar Esta certeza eu tenho Sei que não vai demorar Pois quem a mim prometeu Nunca falhou E jamais falhará Ainda que tudo passe Sua palavra Não passará Ele foi ontem E hoje será Para sempre Nunca mudará Ele foi ontem E hoje será Para sempre Nunca mudará Nunca mudará Nunca mudará Nunca mudará Nunca mudará Certa vez eu escutei Cristo me dizer assim Dá-me agora o coração Que surpresa foi pra mim Fui me aproximando de Jesus Pra lhe dizer Não me deixe aqui ficar tão só Jesus meu Salvador Eu pensei que nunca mais Cristo me falasse assim Eu fui tão ingrato para ti Muitas graças eu te dou Cristo meu amado Salvador Eu agora sou feliz Pois um crente agora eu sou Muita gente me pergunta Quando eu morrer para onde vou Vou morar no céu com Jesus Oh meu Senhor E um novo hino cantarei Um anjo eu serei Eu pensei que nunca mais Cristo me falasse assim Eu fui tão ingrato para ti Muitas graças eu te dou Cristo meu amado Salvador Cristo meu amado Salvador Cristo meu amado Salvador O que vocês tem primeiro É capaz de cair no abismo Mas você pode ver, meu amigo Onde está o terror do perigo Você deve mudar de caminho E seguir a Jesus Deus quer dar a você nova vida E terás salvação garantida Foi assim que Jesus fez comigo Carregou sobre si meu castigo Ele é o meu advogado Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Se queres seguir a Jesus e andar bem amparado, compreenda que foi por ti. Que Ele foi crucificado, não deixes para depois, venha a seita sem demora. Pois a vinda do Senhor pode até ser nesta hora. Vem agora o pecador, aceitar este convite. Jesus, o meu Senhor, está esperando por ti. Jesus, o meu Senhor, está esperando por ti. Jesus, o meu Senhor, está esperando por ti. Vem agora o pecador, aceitar este convite. Jesus, o meu Senhor, está esperando por ti. Jesus, o meu Senhor, está esperando por ti. Amém. 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 Amém.